E aí tá bom né, hein Maria? Aí tá bom né? Tá. Bagunçando minha cama toda, né? Tá. Ainda fala que tá. Tá. Como é que eu vou gravar com você pulando aí atrás e bagunçando na cama? Hein? Vixe pra titia. Que tá de mentira que eu vou lá pro shopping. Mas eu tenho que gravar e com você bagunçando na cama não dá, né? Vou gravar com a cama toda bagunçada. Eu vou ir pro shopping. Você vai ir pro shopping? Sim. Vai que dia pro shopping? Vai de noite. Vai domingo pro shopping. De noite. Quem vai te levar pro shopping? Você, minha mãe e meu pai. Seu pai não vai não. Seu pai não? Não. Então só minha mãe e você. É cameleca. Ih, meleca. Vai parar de pular aí em cima da cama? Preciso gravar, né? Já parou? Já. Já? Já. Então arrume a cama. Isso tá bem, você ruim. Eu sou ruim? Sim. Por que eu sou ruim? Porque você arruma a cama. Bagunceira. Isso, bagunceira. Você que bagunceira. Deixa aí. Não arruma mais não. Bota aí no chão. Bota. Bota a roupa aí. Bota aí. Bota aí. Lilia. Oi. Você foi lá? Já. Tava, né? Tava. Tirou do forno? Tirei do forno. Fala só botar no gel dele. Ah! Deu. Rebeca. Próxima vez que me pergunta que eu falo que eu fiz e me disse que cabelo. Não precisa uma hora no forno. Por quê? Você fala se vai fazer pudim. Você vai fazer em 15 minutos e precisa botar uma hora no forno. E em cima da boca do fogão. Ah, tá. Maria! Há condições. É, minha pocinha. Aqui está a minha cama. É eu. A condição está a minha cama. Mais. Pula, 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 pula. Vira o baderno isso aqui. Eu não vou conseguir. Pula, 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 pula. Eu preciso de bater o roxo e ver o meu corpo. Você precisa de quê? De bater o roxo aqui. De bater o roxo aqui? Sim. Eu passo. Eu que passo. Pula, 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 pula. Puxa, você mexe. Ai, tá muito linda. Você vai acabar com minha pele que eu acabei de fazer. Pronto. Não, aqui de cima. Não, pai, borrou. Tá vendo, pai? O que você fez? Borrou tudo. Tá vendo? Minha boca não é até aqui. Eu que passo isso. Olha, pula, 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 pula. Passe logo em você. Pra você sair daqui. Vai, tosa. Pronto, já passou? Não. Bora, eu quero levar. Terminou? Tá bonita? Vai o quê? Vai consertar agora? Sim. Borrou? Deixe a conserta. Deixe o batom aí. Faz o bico. Faz o bico. Deixe de minhaca. Pronto. Tá bonita. Pai, você nem gosta de minhaca comer. Sim. Não, não, não. É amiguinho de casa. É, né? É, amiguinho de casa. Vocês amiguinho de casa? É, meus amigos. É, meus amigos. É, a minha amiga da minha festa. Porque eu caí do chão e saiu sangue. Hum. Mas me machucou. A minha mãe colocou. Eu me tive medo de dor. Mas eu colocou. Mas eu colocou. O coletivo no meu joelho. Foi? Sim. Precisa fechar. E vamos forrar a cama, né? Porque eu não posso gravar com a cama bagunçada. Sai daí. Né? Sim. A bagunça que você fez na cama. Eu amo conversar na minha mamãe. Você tá linda com essa cara. Linda. Eu tô de batom roxo. Eu tô de batom roxo. Maria, eu preciso terminar de me arrumar aqui pra gravar vídeo, né? Sim. Sou eu primeiro. Sou eu primeiro. Sou eu. Obrigada. Não! Não! Não, eu acabei de fazer a minha pele todinha pra você não acabar. Oxi. Tá doida, doida? Tá putinhando o cabelo aqui. Tá putinhando o cabelo? Sim. Ai, doeu. Doeu? Já. Depois eu vou usar esse, esse, esse. E esse, esse e esse. Você não vai usar mais nada. Mar, nada. Mar, nada. Você não vai usar mais nada. Eu vou passar amanhã de noite. Você vai passar amanhã de noite? Sim. Dê tchau. Tchau. Tchau, todos os meus amiguinhos. Titi, agora vai gravar. Eu vou ir pro shopping. Você vai pro shopping? Titi, é pro shopping domingo. Sim. É igual com a praia. A praia não, porque é só semana que vem. Aqui, aqui, a papai, a Maria, aqui. Vai começar a chover na praia. É. Dê tchau. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Até mais. Até mais. Beijo, Lilis Náticas. A gente todo... A gente... Tchau, 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 tchau. Diga assim, beijo, Lilis Náticas. Beijo... Fale, Lilis Náticas. Fale alto, Lilis Náticas. Beijo... Não fala, Lilis Náticas. Lilis Náticos. Diga, beijo, meninos e meninas. Beijo, meninos e meninas. Tchau, fui. Tchau, meninos. Vai, gaiata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri